Nós temos comentado aqui, claro, vamos seguindo e vamos falando, e as comentadoras aqui do programa dizem muito que a Mariline consegue manipular facilmente ali as outras pessoas. Tu concordas? Sim, a Mariline fez o seu jogo, foi para ali jogar e está a fazer o seu jogo, portanto acho que não é tanto a Mariline ter culpa, mas sim quem se deixa manipular. Se ela realmente o consegue fazer, a culpa não é dela, a culpa é de quem se deixa manipular. O que é que foi mais difícil? O que é que foi mais difícil? Para mim o mais difícil foi mesmo gerir a minha vida com os restantes concorrentes, porque lá está, sentia-se um bocadinho aquela energia no ar de pessoas que entraram logo ali para jogar, concorrentes que entraram logo ali para jogar e com essa componente muito vincada, e que desde o início começaram a jogar e a fazer uniões nesse sentido, etc. Então a parte para mim mais difícil foi essa, porque era um contraste muito grande entre a paz e a natureza, que foi o que eu fui à procura com esta experiência, com a parte humana, que também tive que abrir um bocadinho os olhos, ou tive que defender a uma certa altura, porque senão ia ser posto fora da experiência, quando eu achava que ainda tinha muito para absorver e muito conhecimento ainda para adquirir, portanto não queria abandonar prematuramente as experiências. Olhando agora para trás, há alguém que tenha surpreendido, seja pela positiva, seja pela negativa? Pela positiva, acho que imaginamos, não é? Claro. Pela positiva tenho várias pessoas, não é só uma. Evidentemente que no final se vê que a aproximação entre mim e a Rita foi muito grande e foi uma pessoa que me ajudou muito a passar tempo de qualidade dentro da quinta. Temos uma amizade que se iniciou lá e que continua a ser desenvolvida cá fora. Porém foi essa pessoa que no fundo condicionou um bocadinho este seu desfecho. Sim, a Rita teve ali a meu ver, como eu lhe disse, e como todos os portugueses puderam ver, e vocês também na televisão, que me caiu mal, que achei que foi mal jogado, porque não expulsou a Marilyn naquela altura em que tivemos essa oportunidade, ou ela teve, mas era uma decisão dela. E acabou de ter como consequência a tua expulsão agora. Sim, era uma pessoa que me queria ver fora da quinta, que já o tinha demonstrado várias vezes, e eu do meu lado também, a mesma coisa em relação a ela, portanto ela ao lhe perdoar, por assim dizer, ou a salvar, não é perdoar, ou salvá-la, que o fez em nome de uma amizade que supostamente tinham, e por ter um coração bom, e eu sei que foi por aí, não foi por outra coisa, pronto, prejudicou-me indiretamente, como é óbvio, mas já falamos sobre isso, está resolvido, é jogo. E pela negativa, quem é que te surpreendeu? Pela negativa, eu não gosto muito de estar a falar no negativo, assim, houve pessoas que me desiludiram, como é óbvio, mais do que uma vez até, as pessoas também sabem quem são, acho que os portugueses que acompanharam a quinta percebem quem é que me desiludiu, ou quem pode ter sido, não quero estar agora a referenciar, não vale a pena isso para mim, é a parte mais pequena de toda esta experiência, que não tenho interesse, por assim dizer, portanto, as pessoas que viram sabem tirar as suas conclusões.